Hoje, nós precisamos levar o pudim para o vete. Sim, você precisa ir para o vete, Pudim. Vem, Pudim, não fugir. Vem, Pudim. A internet parece ser um câncer de gordura, algo assim. Se é correto, o pudim precisa fazer a cirurgia para retirar. Ele não sentiu nenhuma doença, não noxiosos, ele não se assustou. Ele está comendo tanto que ele comeu todos os dias. Vamos para o vete, Pudim. Vamos para o vete, Pudim. Sim, agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tenho medo porque nós vamos para o vete. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu crio. Vamos lá. O que é isso? Pudim? Pudim? Deixa eu ver se você é lindo Ai que lindo, eu sou muito lindo Pudim! Você me escreve isso Pudim! Pudim! Pudim!